Aqueles que quiserem receber o Senhor, repitam esta oração. Diga, Poderoso Jesus, eu ouvi a palavra e eu sinto que o tempo acabou. Tu estás vindo para uma igreja gloriosa. Eu me arrependo de todo o pecado, de cada um dos meus pecados, iniquidade. Poderoso Jesus, eu te recebo hoje em meu coração, como meu Senhor e meu Salvador. Por favor, estabeleça a santidade no meu coração e a justiça em minha vida. E encha-me com o Espírito Santo. E mantenha o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E guie os meus passos para o glorioso reino de Deus. No poderoso nome de Jesus. Hoje eu nasci de novo. Obrigado. Então, por favor, tenha certeza de que você liga para alguém e diga que você nasceu de novo. Nasceu de novo. Eu vi que o WhatsApp está aceso em todo o WhatsApp, dizendo, eu nasci de novo, eu nasci de novo. Que esta notícia encha toda a terra. Eu nasci de novo. E envergonhe o diabo. Que todos enviam mensagens pelo WhatsApp, dizendo, eu nasci de novo. As pessoas estão dizendo, eu nasci de novo, eu nasci de novo. Todos tornam-se moda dizer, eu nasci de novo. E todos querem celebrar isso. Obrigado. Shalom. Eu os abençoei. No poderoso nome de Jesus. Amém. Obrigado. Shalom. Boa noite. Obrigado, meus amigos. Obrigado.